Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de química. Na aula de hoje eu vou relembrar para vocês o que são sistemas endo- e exotérmicos e relacionar eles com as mudanças físicas da matéria. Também vou dar diversos gráficos para vocês de formas diferentes e como vocês lerem cada um e quais são as informações importantes que vocês podem tirar de cada um, correto? Então, começando aqui pelos sistemas endotérmicos. Os sistemas endotérmicos, pessoal, eles são sistemas que eles necessitam absorver calor para que a reação neles ocorra. Por exemplo, um exemplo bem cotidiano. Você cozinhar, você está tendo ali reações endotérmicas. Por quê? Você está aquecendo o seu alimento para que reações aconteçam ali e ele possa ficar gostoso, certo? Então, na terceira aqui, nessa terceira linha, nós podemos ver que reagentes mais calor, eles vão dar o nosso produto. Então, aqui a gente tem um gráfico de entalpia. Vocês podem ver aqui entalpia dos produtos e entalpia dos reagentes. Vocês podem ver também que no sistema endotérmico, a entalpia dos produtos vai ser maior que a entalpia dos nossos reagentes. Porque como a gente adicionou calor, nossa entalpia vai lá para cima, certo? Então, se a gente fizer o ΔH, que seria a nossa variação de entalpia, essa informaçãozinha aqui é importante para a gente entender melhor também a mudança de estado físico, a gente vai ver que a nossa variação vai ser positiva. Ela vai ser maior que zero. Como ele absorveu calor, nossa variação de entalpia vai ser positiva. Ao contrário do sistema endotérmico. Por quê? O sistema exotérmico vai liberar calor. Ele vai expulsar calor do nosso sistema. Outro exemplo cotidiano, também da cozinha. Quando você pega um fósforo e risca ele, acontecem ali reações exotérmicas. Tanto que sai fogo e ali ele está irradiando calor, correto? Então, novamente aqui na nossa terceira linha, a gente vai ter que os nossos reagentes, após a reação ocorrer, eles vão gerar produto e calor. Esse calor aqui que vai ser jogado no ambiente, vai ser expulso do nosso sistema. Aqui também a gente tem a nossa relaçãozinha de entalpia dos produtos e dos reagentes, onde dessa vez a entalpia dos produtos vai ser menor que a entalpia dos nossos reagentes. Pelo mesmo motivo, só que o inverso da endotérmica. Por quê? Na endotérmica era maior porque ela absorvia calor. Aqui ela vai ser menor porque ela expulsa calor. Tanto que a nossa variação de entalpia vai ser negativa. Porque subtraindo a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, se eu tiro um número maior de um número menor, eu vou ter um resultado negativo, correto? E qual a relação disso que eu acabei de falar para vocês com as mudanças físicas na matéria? A gente pode dividir, pessoal, as mudanças físicas na matéria em dois grupos, endo e exotérmicos também. Por quê? Nas mudanças físicas endotérmicas, a gente tem a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Ou seja, se eu tiver um pedaço de gelo e quiser que ele vire água líquida, eu preciso colocar um pouco de calor ali, adicionar um pouco de calor. E nós temos a vaporização, que se eu quiser transformar minha água líquida em vapor, eu também vou ter que adicionar calor. Então, a gente tem a fusão, que seria a mudança do estado sólido para o estado líquido. E nós temos a vaporização, que é a mudança do estado líquido para o estado de vapor. E nós temos a sublimação. Vocês podem checar que a sublimação está nos dois grupos. Mas vejam bem, a sublimação, ela tanto é a mudança do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Ok? Então, nas exotérmicas, a gente tem a condensação, que ela vai liberar calor. O nosso vapor de água, ele vai liberar calor e vai condensar, se transformando em água líquida. E nós temos a solidificação, que essa água líquida, ela vai se solidificar e virar o gelo no estado sólido. Certo? A água no estado sólido. E aqui a sublimação, que vai ser a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido. Lembram que eu falei para vocês que o delta, a variação de entalpia, ela seria importante para a gente entender direitinho a mudança de estado físico? Pronto. A gente sabe que a entalpia, ela é uma propriedade inerente de qualquer substância. A diferença entre as entalpias em uma mesma substância vai ser apenas pelo seu estado físico. Pegando a água aqui como exemplo, a gente tem que a entalpia da água sólida é menos 292,8 quilojoules. Da água líquida, menos 285,5. E da água gasosa, nós temos menos 241,6. E isso daqui para a gente é importante por quê? Com isso daqui, pessoal, a gente consegue saber a variação de entalpia de uma mudança de estado para o outro. Qual seria a entalpia de fusão, como a gente vai calcular aqui? Ou seja, quanto de energia eu necessito adicionar ao gelo para que ele vire líquido? Ok? Então, da mesma forma que a gente fez lá atrás, a gente vai pegar a entalpia dos nossos produtos. Qual o nosso produto? A água líquida. Então, menos 285,5 quilojoules, menos a entalpia do nosso reagente. Qual o nosso reagente? A água sólida. Menos, menos 292,8. Isso daqui tudinho, fazendo o cálculo aqui, dá mais 7,3 quilojoules. Certo? Então, eu preciso adicionar 7,3 quilojoules de energia, de calor, para que a água no estado sólido passe para a água no estado líquido. A mesma coisa aqui na vaporização, que seria a mudança do estado líquido para o gasoso, onde eu vou pegar a entalpia dos meus produtos. Quem é meu produto? A água gasosa. Quem é meu reagente? A água líquida. Então, menos 241,6, menos 285,5, vai dar aqui mais 43,9 quilojoules. Esse cá aqui era para estar quilojoules que nem nas outras. Certo? E a gente utiliza isso daqui para que, juntando tudinho, a gente tem aqui um gráfico que fala justamente sobre as energias necessárias para a mudança. Vocês podem ver que aqui nós temos água sólida, água líquida e água em vapor de água. Vapor de água, certo? No estado gasoso. Então, para eu transferir, para eu mudar do sólido para o líquido, eu vou ter um ΔH de fusão de mais 7,3 quilojoules. Para ir do estado líquido para o estado de vapor de água, eu tenho um ΔH de vaporização de mais 43,9. A gente também tem a sublimação, certo? A sublimação, você simplesmente precisa somar os dois valores anteriores. Por quê? Como a sublimação é uma passagem direta, ele não tem ponto de parada, ele é direto, ele é direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente vai ter as energias anteriores somadas. É como se ele estivesse pulando a fase, certo? Pulando fases. Então, somando os dois anteriores, a gente vai ter que o nosso ΔH de sublimação vai ser de mais 51,2 quilojoules. Com isso, a gente fecha o nosso pedacinho endotérmico. E como é que a gente faz o nosso pedaço exotérmico? O nosso pedaço exotérmico é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o sinal. Quando a gente tem água no estado gasoso e quer transformar ela no estado líquido, nós precisamos retirar a mesma energia que foi adicionada a ela, certo? Então, se foi adicionada 43,9, a gente precisa tirar 43,9. Então, o meu ΔH de liquefação ou condensação é menos 43,9 quilojoules. A mesma coisa é para o nosso ΔH de solidificação, que vai ser menos 7,3 quilojoules. O de sublimação vai ser o inverso também e assim vocês seguem, certo? Se vocês pararem para analisar, pessoal, aqui a gente tem uma junção, certo? Nós temos a junção de tudo. Mas aqui vocês podem... Bora voltar um pouco. Aqui, pronto. Aqui vocês podem perceber que nós temos apenas uma mudança de estado, certo? Nós temos, por exemplo, aqui a fusão, que seria a mudança do sólido para o líquido, com essa variaçãozinha aqui. Se a gente quiser ver, realmente, como se comporta a mudança completa, a gente tem aqui os gráficos de aquecimento. E esses gráficos de aquecimento, eu vou falar sobre cada um aqui. Nós temos as substâncias, temos as misturas genéricas, que isso daí serve para toda e qualquer mistura. Nós temos as eotrópicas e as eutéticas, certo? Vou falar sobre cada uma para vocês. Nas substâncias, ou seja, no que é puro, substância, você sempre vai relacionar com coisas puras, certo? Substância pura é plonasmo. Se é substância, é puro. Você pode ver aqui que nós temos uma alteração, uma certa constância, outra alteração, constância e alteração novamente. Essas constâncias aqui, pessoal, são justamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, nós vamos ter uma alteração na nossa entalpia. Quando ele atinge o nosso objetivo, ele estabiliza. Depois, aumenta de novo, estabiliza e aumenta de novo, certo? Então, quando for por aqui, nós vamos ter tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição constante. Constante. Eles não mudam. Eles vão ser uma linha reta. Se vocês virem aqui e não estiverem especificando, se vocês virem dessa forma, vocês tenham certeza que vocês estão falando sobre uma substância. Isso aqui é um gráfico de aquecimento de uma substância. Substância pura, certo? Isso daqui é para uma mistura genérica. Ou seja, qualquer, a gente pode definir por isso daqui. Onde o ponto de fusão e o ponto de ebulição não são constantes. Vocês podem perceber, na substância aqui, é uma linha reta. Aqui não. Aqui, a subida é um pouco mais suave do que a nossa alteração, certo? Mas, mesmo assim, ela não deixa de ser, ela deixa de ser constante. Ok? Então, se vocês estiverem vendo isso daqui, diferente de uma substância onde é constante, vocês vão ver que isso daqui é uma mistura genérica. Vocês, vendo isso daqui, vocês já sabem que é uma mistura. Que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles vão ser, eles não vão ser constantes. Sendo mais específico, nós temos as misturas azeotrópicas. Onde, no gráfico de aquecimento dela, a gente vai ter aqui o ponto de fusão variando e o ponto de ebulição constante. Certo? Então, recapitulando. Substância, tudo constante. Mistura genérica. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles não são constantes. Eles continuam variando de forma mais branda até subir de novo. E aqui na azeotrópica, a gente tem a variação e um ponto de fusão não constante. Sendo que o nosso ponto de ebulição, ele vai ser constante, sim. Por último, nós temos as eutéticas. Certo? As eutéticas, elas vão ser o contrário das azeotrópicas. Onde, o nosso ponto de fusão, ele vai ser constante. Entretanto, o nosso ponto de ebulição, ele ainda vai continuar variando de forma mais tênue. Ok? Esses são os quatro tipos de gráfico de aquecimento que vocês podem encontrar. Tanto de substância, onde todas vão ser... Deixa eu voltar aqui para... Tanto de substância, onde vocês vão ter tudo constante. Quanto de misturas genéricas, onde vocês vão ter as duas variando. Mas isso daqui é como se eu estivesse misturando. Misturando as misturas eutética e azeotrópica. Nós temos as eutrópicas, que elas vão ter o ponto de fusão variando e o ponto de ebulição constante. E nós vamos ter as eutéticas, onde o nosso ponto de fusão, ele é constante e o nosso ponto de ebulição, ele varia. Ok? Por último, mas não muito menos importante, nós temos os diagramas de fases. Também conhecidos como gráficos de ponto triplo. Porque aqui, pessoal, eles conseguem explicar direitinho a relação entre pressão e a temperatura. E isso daqui é dividido nas três fases. Certo? Desculpa. Mesmo que aqui não esteja especificado, eu vou ensinar vocês agora como saber onde é gasoso, onde é líquido e onde é vapor. Ok? Então, vocês podem ver aqui que o nosso eixo Y vai ser a pressão. Certo? Quanto mais lá em cima, maior vai ser a pressão. Quanto mais lá embaixo, menor vai ser a pressão. Ok? Nosso eixo X vai ser a nossa temperatura. Quanto mais para lá, mais quente. Quanto mais para a direita, mais quente. Quanto mais para a esquerda, mais frio. Então, focando apenas no eixo X, a nossa temperatura. Vocês pegariam uma linha e passariam, correriam aqui, onde pega as três fases. Certo? Como aqui no diagrama já está ajudando e dizendo que uma TM. Ele passa aqui nas nossas três fases. Tanto com o ponto A, aqui, ponto C e essa linhazinha aqui. O ponto A, vocês podem ver que ele é mais frio. Das nossas fases, das nossas mudanças físicas, qual é a parte mais fria? É a sólida. Certo? Então, a gente pode ver aqui que o nosso ponto A, ele está na nossa parte sólida. Continuando, nós podemos perceber que o nosso ponto C aqui, ele está na parte intermediária. Qual é a temperatura, qual a mudança física com temperatura intermediária? É o líquido. Certo? Então, a primeira aqui do ponto A é o sólido. O ponto C é o líquido. E esse restinho aqui, tudo, é o gasoso. Aí, vocês podem se perguntar, mas o gasoso, ele está vindo até o início aqui no zero. É por isso que, desculpem de novo, é por isso que ele dá uma relação entre temperatura e pressão. Mesmo que o gasoso, ele esteja vindo aqui no zero, mas vocês podem perceber que ele está vindo aqui no zero com uma pressão baixíssima. Então, o que ele está dizendo é que a determinada temperatura, que poderia ser sólida, mas com pressão muito baixa, e essa substância, ela continua sendo gasosa. Certo? Então, por exemplo aqui, nós temos 1 atm a 10 graus. Essa substância aqui, do ponto A, ela é líquida. Continuando nesse 1 atm, só que agora a 25 graus. Eu estou num ponto intermediário entre o ponto, entre o sólido e o líquido. O que é isso? Nosso ponto de fusão. Certo? Toda essa linha aqui que vocês estão vendo, se o nosso ponto, ele cai em cima, como está vendo aqui o nosso ponto B, aqui ele está no ponto de fusão. Certo? Continuando em 1 atm, mas indo um pouquinho mais para lá com a nossa temperatura. Chegamos ao nosso ponto C, onde ele está a 1 atm, entretanto agora a 40 graus. Estamos aqui em um ponto onde a substância, ela é totalmente líquida. O nosso ponto D, ele é novamente um ponto intermediário entre o líquido e o gasoso. Então, nós temos aqui o nosso ponto de ebulição. Sendo que ele não vai ser o nosso único ponto de ebulição. Lembrando, novamente falando, caindo nas linhas, eles vão ser um ponto de transição. Por que eu disse no início para vocês que isso daqui era conhecido como diagrama de fases ou gráfico do ponto triplo? Porque, se vocês perceberem aqui, quando a gente está em uma pressão de 0,4 atm e a 10 graus, eu tenho um encontro aqui das três fases. Tanto líquido, aliás, quanto sólido, quanto líquido, quanto gasoso. Então, a essa pressão, nessa temperatura, essa substância aí, que o diagrama está representando, ele vai estar variando entre as três fases, tudo junto. Tanto sólido, quanto líquido, quanto gasoso. Ok? Então, a gente pode ver aqui uma certa relação. Lembrando, pressão, temperatura. Quanto maior a pressão, melhor. Entenderam? Quanto maior a pressão aqui, mesmo que esse ponto aqui, no ponto triplo, a 10, se eu subir, ele vira sólido. Se eu baixar, ele está no ponto triplo. No ponto B, aqui, eu estou no meu ponto de fusão. Certo? A 25 graus, 1 atm, eu estou no meu ponto de fusão. Mas, se eu abaixar um pouquinho, se eu abaixar um pouquinho essa pressão, eu vou ter totalmente líquido. Mesmo que eu mantenha a temperatura constante. Se eu abaixar a pressão, ele fica totalmente líquido. Ok? É mais ou menos essa a ideia do diagrama de fases e como vocês podem ler eles. Entretanto, contudo, todavia, como para toda regra, existe uma exceção. E sempre a exceção é a nossa água. Nós temos algumas substâncias que, essa linha aqui, vocês podem perceber que ela não está seguindo a outra. Ela está no sentido contrário. Nesse primeiro, ela está seguindo normalmente. Está indo no caminho. Os dois estão indo para o mesmo lado. Só que aqui a gente tem uma coisa mais, uma coisa ao contrário. E o que isso daqui implica? Isso daqui, pessoal, é um caso especial que algumas substâncias têm. Um exemplo disso é a água. Outra também seria a prata. Certo? Então, o que isso implica? Se vocês verem aqui a 0 atm, aliás, a 0,006 atm, eu estou aqui no meu estado sólido. Ok? Aqui no meu estado sólido bonitinho. Imagine esse cruzamento aqui, que vamos dizer menos 2 graus. Menos 2 graus. Ele está aqui no nosso estado sólido. Se eu for aumentando, aumentando, aumentando a pressão, se eu for aumentando a pressão continuamente e chegar no atm, eu vou ter um ponto de fusão. Ou seja, mesmo que eu esteja abaixo do ponto de fusão em temperatura da água, que o ponto de fusão é zero, como vocês bem sabem. Se eu aumentar a pressão, mesmo assim eu posso adquirir água líquida. O que, nesse caso aqui, não seria verdade. Se eu tenho aqui o ponto triplo como início e eu aumento a pressão dele, eu posso aumentar ela infinitamente, que eu nunca vou ter... Eu nunca vou ter uma mudança do estado sólido para o líquido. Entretanto, nesse caso especial aqui, eu vou ter sim. Certo? Então, se em algum momento, na sua prova ou em qualquer outro lugar, pedir a diferença entre esse diagrama de fases e esse daqui, é justamente essa. No estado sólido, quando eu aumentar a pressão, mas deixar a temperatura constante, mesmo assim eu ainda vou ter uma mudança de fase do sólido para o líquido. Por fim, para terminar a aula, eu tenho aqui, pessoal, vocês podem ver a diferença. Vapor e gás. Qual a diferença entre vapor e gás? No diagrama de fases, no diagrama de fases aqui, vocês podem ver. Se eu tenho uma determinada pressão e uma determinada temperatura nesse ponto aqui de vapor, e eu aumentar a pressão, mas deixar a temperatura constante, eu vou ter uma mudança. Certo? Seja ela para o sólido, seja ela para o líquido, eu vou ter sim uma mudança. Entretanto, no gás não. Vocês podem ver aqui, o ponto C é o ponto crítico. Depois disso daqui, ele já vira gás. Certo? Depois dessa temperatura aqui, desse TCzinho aqui, você aumenta tanto a temperatura que o vapor e o líquido, eles passam a ser gás. Então, quando ele passa a ser gás, não importa como eu aumente a pressão, ele nunca, nunca vai ser líquido. Nunca. O que vocês podem ver, o que vocês podem ver vai ser, aqui não tem ponto crítico, aqui tem ponto crítico. O que vocês podem ver, que o gás vai se transformar, é num fluido super crítico. Mas isso já é história para bem mais lá na frente. Isso daqui, isso não interessa para vocês. Então, vocês podem dizer, vocês podem dizer, que a diferença entre o gás e o vapor é que, caso eu aumente a minha pressão, eu vou ter sim uma mudança de estado físico. Seja ele para o líquido, seja ele para o sólido. Entretanto, se eu tiver um gás, não importa como eu aumente a pressão, ele nunca vai virar um líquido ou um sólido. Certo? Enfim, pessoal, foi isso pela aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. E até semana que vem. Tchauzinho. Tchauzinho.